Aí pega o drink de açaí, tipo. Aí a Selminha vai pegar uma ponte. Você vai dar uma live? No balcão? É, no balcão. Só bater ele na posição que você imagina, só pra eu entender. É assim, a Selminha tá no lugar... Você pode deixar o caminho na espera. Ó, o Stéphane vai estar aqui onde eu tô. Begando a cervejinha. E a Selminha tá dando um pouquinho. Aqui, Stéphane. Passa ali, faz a Selminha. Ah, essa a minha entra aqui assim, ó. Tá mais legal, não. Tá mais legal, não. Tá mais legal. Tá mais legal. É... Eu esqueci, agora. Mas fala, tipo... Tá bombando. Isso aqui já conseguiu negou uma merda. Minhas celulites viram um meme, tudo pra ter esse... Teste social. Aí tu fala, pô, coitado. Ele não sabe mexer na internet. Ah, mas aí é maldade. Ele não sabe mexer na internet. Aí o Stéphane Antônio e o Pedro chegam e falam, dá um skin aqui, bate no balcão e pede um skin.